24 de outubro grave bem essa data finalmente a ex-empire anunciou a listagem do topo do token aí do seu airdrop será dia 24 de outubro anunciaram oficialmente lá no telegram deles e já tem uma corretora que possivelmente é a primeira que vai listar que a OKX e vou mostrar o porquê que eu creio que seja uma das que vai listar praticamente certeza né mas então vamos lá é uma vai ser um vídeo rápido para mostrar a informação que a ex-empire finalmente trouxe para gente vai listar já tem data e já tem uma corretora que provavelmente é que vai listar o toque pelo menos a primeira né ninguém sabe quais serão as outras então vem comigo aqui e já vamos ver essa notícia novidade agora E aí e antes da gente o nosso assunto da ex-empire que vai ter uma mensagem bem legal bem interessante aí bem alegre aí do nosso parceiro que é a coinex você não tem ainda conta na coinex vai lá se inscreve abre sua conta na corretora que é uma excelente corretora vai ficar aí embaixo o QR Code e também o link para você tá fazendo a sua conta então vamos lá vamos ver qual é o recado que a coinex tem para a gente o mundo das moedas vão navegar coinex aeroporto seguro pra investir com partes baixas a chance de brilhar todo trader sabe é aqui que vamos crescer coinex a melhor vamos lá troque suas criptos vem experimentar fazendo história não dá pra parar na corretora que sabe como ganhar a segurança é firme não tem como como errar com uma interface fácil vamos lá mundos de possibilidades tudo a um clique como é que está o caminho vem comigo e vamos brilhar Gostou aí do recado da coinex vamos agora para o nosso assunto de hoje sobre a listagem da ex-empire a data e a possível corretora que vai listar então vamos lá e nós estamos aqui na comunidade dentro do telegram comunidade ex-empire então a data aqui oficial da listagem eles colocam aqui será dia 24 de outubro pg é elixir date então ele fala que data de lançamento aéreo tudo bem amigos estamos prontos para anunciar a data de listagem até que enfim né que se vai anunciar a listagem marca este dia do seu calendário definha alarmes e lembretes informe todos os seus conhecidos esse momento está mais perto do que parece 24 de outubro lançamento aéreo lançamento do airdrop é o airdrop x-toks dá um nome vai ser só x é o nome do toque x-tokens o dia x está chegando a a reivindicação dos toques ocorrerá dentro do nosso aplicativo x em paz então essa informação que eles trouxeram aqui dia 24 será o grande lançamento a grande listagem aqui dos tokens e a reivindicação vai ser lá por dentro por enquanto não tem ainda opção nem a gente nem sabe quantos tokens ganhou né mas ainda tem hoje são 11 ainda tem 13 dias duas semanas aí para eles concluírem eles distribuíram estou com para gente para eles darem a opção lá para a gente tá reclamando e quando eu falei que a ok x pode ser uma das que pode estar listando por causa disso aqui ó ao que ex e divulgou aqui ó divulgou aqui a não é um umas horas atrás a a pré o pré-marketing do toque x-em-pair então ó o que ex está fazendo a pre-marketing começa então no dia 11 hoje começou então a o pré-mart o pré-mercado aqui da moeda x em pai e ele fala aqui ó o que ex listará a o toque x empire em pré-mercado futuro se vai listar em pré-mercado não tem porque depois não está a moeda né então se você não tem conta na o que ex proveita vai se cadastrando aí tá porque é uma das corretoras e vai ter a a listagem provavelmente né então já temos aqui o que ex como corretora já temos data já temos provável corretora e aí é só aguardar agora a distribuição até que enfim saiu né a desse embrulho todo que tava acontecendo até que tinha a ex-em-pair desencantou desencantou né e trouxe aí para a gente a novidade da listagem e de uma possível corretora a gente agora esperar e aguardar a distribuição não recebemos nada ainda e a forma de fazer o claim aí desses tokens resta agora esperarmos a receber os nossos tokens que não recebemos ainda e aguardar aí essa listagem e ver como a gente vai fazer para clamar o que ex é uma das corretoras que está na lista vamos ver quantas outras vão estar listando aí quem sabe a baiana se não lista né agora não tem nada quem sabe as outras corretoras grandes quem sabe a coinex a nossa parceira do canal também não lista essa criptomoeda aí tudo é possível tudo pode acontecer aguardar agora pela pela distribuição e pelo claim e aguardar pela listagem para ver quando a gente vai ganhar aí dessa criptomoeda gostou do conteúdo deixa um like não esquece sair não sai daqui sem deixar aquele like deixar aquele comentário aí no vídeo e também se não é inscrito não sai daqui sem se inscrever sem marcar o Sininho para você tá sempre com a gente aqui todos os dias também vai no nosso telegram tá bom vai lá se inscreve sempre e trago novidades lá também um abraço e até o nosso próximo vídeo tchau